Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Cê tá de sacanagem, você é muito feio Vem comigo, meu mano, tá ligado, sem receio Então tu vem comigo, na moral, você sabe que essa música é bem Mas aqui hoje cê tá mal, por quê? Então vem comigo, meu mano, você é brabo MCTAS, tu vai fazendo improvisado Tá ligado, brava, vou botar, vou te falar Porque sou eu MCTAS e chego pra improvisar Cê tá ligado, aqui o sangue ferve Então volta pra perra, nascer a música, pro style cê não serve Cê tá ligado, vem comigo, meu mano O MCTAS, tu vai chegar, improvisando E aí, meu mano, te pergunto, quem te trouxe? Quem é mais feio do que o filho do Chico? Sabe por quê? Hoje eu vou te matar, só que a mim tu vai voltar daqui para outro lugar Melhor que cê não vê que eu chego falando, eu arrumo aqui sempre em casa Você vai voltar com a areta, tem saber que tu vai voltar para casa Melhor que cê não deixou mais velha, eu arrumo aqui pra bateria, meu mano Tem sabe que arrumar é boa, é por isso que eu durmo a própria, você põe Vou falar, moleque, assim Eu chego preso até o meu rio, é só caminho Mas eu faço isso, moleque Vou torrar você que nem eu torro, eu torro, mas eu faço isso mesmo Moleque, eu mando bem Você parece com a perra do gay Na moral, meu mano, esse vídeo é meu papo que eu chego na Uzi Nike Mas aí, que é ok, mas nunca namorei a Barbie Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Aí, meu avó Eu gosto no mundo mal Eu tô errando o serviço, eu deixo arremata o trabalho de serviçal Pra tu ver se é que é rap de verdade Meu mano, eu sabe que me evitou Eu mostro a particularidade Eu chego na minha dificuldade, meu mano Que eu sabe que eu tô com vontade de ouvir 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 Mas eu faço história a cada momento Contra a venda, desligo a venda Eu tô com talento Mas aí, eu acho que eu ponho com você talento Eu represento Eu lembro que você vai voltar pra eu ter apartamento Porque eu sei que você é primeirozinho Você mora no apartamento Meu mano se liga na rima que eu suspeito Que eu tô com medo, que eu estou de tempo Que sabe que eu tô ligado, tem que tomar muito suplemento Eu rima de casaco Mas meu moleque tu é fraco Seriga que deveria ser paco Meu mano é insensato Desse jeito, tu sabe? Aí meu mano é um sonho enfim Mas eu acho que tu rima pra caralho Proconia E sabe que eu suntem pesado Arroia sempre que da Tiferia Metologia é rataria Moleque assim Eu vou te falar que agora Claro que eu vou causar teu fim Aí meu mano É um negócio que lisa é perverso Sabe que eu suntem mais Eu vou pensar em cada verso Coisa que eu digo antes Contra disso Eu meia feliz Na moral meu mano Hoje é teu fim É desde o jeito que eu falo Moleque assim eu sou real Como é que tu tá me ganhando a tua sua porstitura corporal? Aí Aí Tá tranquilo Eu sou o filho do Chuck e eu não me imponeto E você desse jeito parece a Anadélia, mas vem sem bruto Então cê vem comigo, tá ligado, meu mano? Porque eu sou a minha citaça e vou chegar em provisão E tá ligado, nossa música é ban Você chegou na rima e falou que eu sou ban Então cê tá ligado, vem comigo, se alucina Nessa porra eu devo sempre enorme, porque eu tinha que eu pego na rima Vem comigo, meu mano, vem comigo, eu tenho talento Vem comigo, parceiro, eu tô falando de apartamento Você falou de apartamento, mas nem se eu tiver no terceiro andar Eu não enxergo seu talento Meu mano, eu me sentar do improviso Parada muito séria, mano, você sabe, eu analiso Tipo papo pra caralho, vem comigo, vagabundo Eu só me sentar, sou um freestyle de outro mundo Que não aguenta, você não aponta Parada muito séria, minha rima te arrebenta Então cê vem comigo, meu parceiro, nosso estampa Cê tá ligado, eu tô te falando A porra da sua flipada é a mais lenta que já finça eletrone Ele tá falando que isso é eu Falei que eu só me preocupo com coisa importante MC NG Que foi? Não, brincadeira, brincadeira, você não brincou? Vamos aí, brincando até Contra ele, você faz Barulho que gostou da rima do freestyle e do MC NG E o barulho que eu preferi é o N.C. Pés!